E ele acha que morreu, mas na verdade não morreu, ele passou por uma EQM, que é a experiência de quase-morte. E aí nesse sentido aí, em relação com a projeção, Loche, o que você pode falar aí que acontece geralmente, o caso clássico de EQM, que é o que acontece com ele? É, Marcelo, é interessante, primeiro para a gente equalizar para as pessoas, a EQM, ou experiência de quase-morte, ou em inglês, Near Death Experience, experiência perto da morte, é aquela experiência já muito discutida e documentada também de pessoas que estão numa situação ou por um acidente ou por um infarto, por exemplo, e vão para serem socorridas, passam muitas vezes até por um processo de reanimação, e nesse momento em que elas podem estar praticamente, em muitos casos até, por alguns segundos ou até minutos, são consideradas como mortas, elas têm uma vivência em que a pessoa fica fora do seu corpo, ela pode ter, e essa cena, por exemplo, mostra isso, e ela vê o próprio corpo, vê os médicos nessa situação, às vezes, quando ela está vendo a dimensão intrafísica, ou ela pode estar até numa dimensão que já não tem uma correlação mais direta, uma correspondência mais direta, mas ela pode passar por uma experiência já numa dimensão mais sutil, em outros lugares, extrafisicamente falando, e aí até que ela então retorna para o corpo, ela é, entre aspas, reavivada, não porque ela, na verdade, não morreu, mas em muitos casos ela é dada como morta. Na EQM, existem muitos relatos, a literatura hoje já é bastante vasta sobre isso, até porque, da década de 70 para cá, isso se intensificou, tem o Moodle, um dos pesquisadores, porque a tecnologia, as técnicas e recursos de reanimação aumentaram muito, então a incidência desse fenômeno, de uma maneira mais ampla, cresceu bastante, e hoje tem, inclusive, eu recomendo, tem um documentário da Netflix, que é Vida Após a Morte, foi lançado agora recentemente, acho que não tem nem um mês, e que trata de vários fenômenos, e num deles fala justamente também da questão de EQM, aborda essa condição, são seis episódios só sobre o processo parapsíquico, e aí é documentário mesmo. Mas no filme, o protagonista passa por essa condição, como foi bem representado ali na cena. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista ao vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos, além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase-morte, a evolução, e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite! E aí